E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou na loja de moto e eu quero ver, mano, se tem alguma das motos que eu citei nos vídeos anteriores aqui, que poderiam ser uma das novas motos do canal, né? Porque eu já expliquei pra vocês aqui que eu tô atrás de uma moto diferente, tá ligado? E não uma moto que seja mais cara ou então mais nova do que as outras que eu tive. Eu acho que o primeiro peso que se a gente colocar na balança for o preço da moto e o ano é perder a essência do negócio. Afinal, uma moto 2010, uma moto 2000, é uma moto do mesmo jeito. É a mesma coisa que se fosse uma moto 2020, tá ligado? Então por isso eu tô pensando em outras motos. Por exemplo, uma das motos que eu acho muito legal, que daria certo, é a Tiger, que é uma moto bem diferente do que cês já tão acostumados a ver aqui no canal. Teve a R1200, né, que era parecida, porém mais fortona. Só que igual eu falei, rapaziada, a gente tem que conhecer várias motos, vários tipos de motos. Então, vamos sair aqui de casa, vamos lá na loja ver isso, porque eu tô ansiosaço pra ver se tem alguma das motos que eu quero comprar lá. Eu tô ansioso pra ver que moto que tem lá na loja, porque quem sabe ainda já não pega nossa nova moto aqui do canal, né, mano? Quem sabe ainda já não pega nossa nova moto. Então, vamos lá, que eu tô ansiosasso pra chegar lá. O vendedor falou pra mim que tem muita moto nova por lá e que parece que a gente vai gostar. Então, eu já tô levando até vocês junto comigo. Ele falou, vem, tem que ter um monte de moto aqui, nervosa. E, Mike, você vai curtir. Então, eu falei, tô chegando, mano, tô chegando. E, mano, chegando aqui, já dou de cara logo com a saudade, tá ligado? A saudade se chama Z1000. Z1000zona, mano. Fala aí se não dá saudade. Dá muita saudade, né, mano, da Z1000. Ainda mais, isso aqui é diferente da que eu tive. Isso aqui é uma laranja, mano. Olha isso, tio. Ó. Então, pega a visão. Olha que bagulho louco, mano. Z1000zona, mano, não tenho o que falar. O painel é bonito pra caramba. Tem outras motos da Kawasaki também que tá deixando eu bem em dúvida. Por exemplo, a Z900. Olha a Z900, mano. Que da hora também, mano. Olha o farolzão dela. Bem legal. Tá bem encorpadona a moto. A Z900, fi. É top, hein, mano. O painel dela lembra um pouco da IR6. Bancão alto aqui pras minas subir. Aí. Da hora. E tem a Z800 também, né? Que é a que veio antes, né, mano. Ó, essa daqui que bonita, mano. Eu acho até mais bonita que a própria nova, mano. Eu acho mais bonita do que a nova, essa mancada, essa aqui, ó. Será que combina comigo, mano? Olha aí. Hã? Ó. Baixinha, tá ligado? Os braços ficam soltos. Fi. Aqui é nada, hein, gente. Aqui é nada, hein, mano. Z800. Tem um vídeo pro canal com a Z10. Tava solcando, acelerou pesado. Tem um rumo muito bonito. E é uma forte candidata aí pra ser uma das motos aqui do canal. Até porque eu nunca tive ela, né? Tive a Z1000. Mas a 800 eu acho linda, hein, mano. A moto anda muito, anda demais. Olha só a tabelezinha aqui, rapaziada. BMW HP4, mano. Olha que nave doido. Que nave, mano. Olha isso. Não. Pega o detalhe aqui do traseiro dessa moto, mano. Você é doido, fi. Ó. Olha isso, mano. Olha o banquinho. Isso aqui foi trocado, né? Foi trocado aí pra deixar daquele jeito mesmo. Se quiser, você coloca o banco ali. Ela não é igual ao H2R, que tem um lugar só, tá ligado? Isso aqui tem que carregar dois. Só que detalhe, essa BMW S1000 é o modelo HP4. Ela tem muito mais potência do que a S1000 normal, aquela que eu tive. Que é tipo essa daqui, essa outra aqui também, tá ligado? Essas aqui são as S1000 normal. E essa daqui, mano, é a S1000 mais forte que existe, mano. Ó, tira a mão daí, tiozinho. Olha aí. Olha aí, rapaz. Eita, pega. Ai, ai, ai. Hum, vão me matar aqui, mano. Olha o que eu fiz, mano. Arranquei o braço do manequim, né? E agora, tio? O que eu faço com esse braço? Escodei. Meu Deus. Segura aí a câmera aí, antes que os caras vêm, mano. Arranquei o braço do manequim aqui, ó. Boa, moleque. Tá forte de novo, mano. A situação tá zero, filho. E, mano, uma moto que eu tenho muita vontade de testar, de andar e talvez comprar essa daqui, mano. A Hayabusa, rapaziada. E, mano, moto é grande, gente. Vamos ver se combina comigo, esse aqui, mano. E a Hayabusa. Tá bem, com tamanhozão dela, doido. Mano. Esse aqui, velho. Essa é uma máquina, a nave espacial. Totalmente um pouquinho, né, mano. Caramba. Esse aqui deve correr, tio. Marca 300 por hora, mano, no painel. 300 por hora. É o que marca, né? Mas essa moto aqui, acho que caiu mais, tá ligado. A gente acaba pegando mais. 300 por hora, velho. É chavoso. Tem aqui também uma Panigale, mano, Zica, CBR 600 e a famosa R1, mano. R1 também é muito linda, né, rapaziada? Muito linda. Será que a R1 combina com mais, rapaziada? Olha isso. Ó. Terminente, ó. A visão do negócio? É louco, melocona. Mano, R1, sério. Já falei pra vocês a parte dele, né? R1 tem uma moto que eu tenho muita parte dele, mano. Então, já tô pegando aí algumas motos que eu já comentei com vocês. Motos que eu falei muito bem. E provavelmente vai ser entre essas que eu mais gosto e mais acho legal. Que vai sair a nova moto do canal, ó. De 12 milhões de inscritos. Falando nisso, se você não é inscrito, você tem que se inscrever aqui. Porque quando chegar em 12 milhões, vai ter uma moto pobre aqui no canal. Então, mano, não perde. Não perde. Se inscreve aqui. Essa aqui, ó, da Fiat, meu irmão. Cê é doido, fi. Olha, sério, mano. Eu acho muito louco essa moto. A traseira dela, olha a altura. É a traseira do negócio aqui. Ó, tem uma aqui. Beleza. Mais uma daqui. Esse capô esportivo. Pega. Pega a visão do negócio, fi. Cê é doido, mano. É louco demais, mano. É louco demais mesmo. Ih, rapaziada. Tá complicado, mano. Pra escolher moto. Tô quase escolhendo aqui um capacete, tá ligado? Que é mais fácil, né? Um capacete é mais fácil que uma moto. Como que não dá vontade de querer comprar uma dessas? Me diz, como? Ó, outra moto aqui, mano, que muita gente curte e vocês já falaram pra me pegar também é a ZX10, mano. Ó as ZX10 donas aí, ó. Zica, né, mano? Zica. Uma toca pancada, mano. Mas, mano, vou falar pra você. As cavas aqui me chamam muita atenção, mano. Ó essa Z1000 laranja, tio. Mano, é muito minha cara essa moto aqui, mano. Olha isso, velho. Olha o olhar de má dela, mano. Olha o olhar de má dela. Então, eu vou fazer o seguinte, mano. Deixa nos comentários aí qual moto daqui que vocês mais gostaram. Eu vou tentar fazer um teste em alguma dessas motos que vocês viram aqui hoje. Vou pedir pro pessoal aqui. Então, deixa nos comentários aí já qual das motos que vocês mais gostaram que eu vou estar testando. 12 milhões tá chegando. Manda o canal pra todo mundo. Divulga aí pros seus amigos. Porque eu tenho certeza que quando chegar em 12 milhões, vocês vão gostar da novidade. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. Nós. Valeu. Fui. Fui.